.. Quem tá preparado pra Fazenda That's Al 피�lanco? Hoje, rapaziada, vai começar um grande vídeo, porque a gente tá indo pra Fazenda de dó de Rols, rapaziada. Esqueça tudo, bebê! Quem quer comigo? Quem quer comigo, Marcos? Como tal maravilhoso e rico assim, chique. Eu queria muito tutorial, mas vou ter que de Porsche. Mais tristeza. Ah, que triste, mano. Nossa. Ele podia estar de dó de rã, né? É, rapaziada. Eu espero vocês lá porque a pampa vai quebrar. Ele vai ficar de moto. O Gabi vai ter que arrumar a pampa do Bruno. O seu também. E eu? Vai ficar no meio do cú esse que vai atolar. É, rapaziada. Eu tô de dó de rã. Tá ligado? Então, eu não vou me misturar com vocês até porque vocês estão... É... Depois que eu comprei o Zodin' Rã, eu não sei o que é mais que é humildade, tá bom? E aí, não? Quer ir comigo? Quer ir comigo, Zodin' Rã? Oi, parceiro. Vão comigo? Quer ir comigo também, moço? Não, eu vou tirar de copo, desculpa. O que vai ser? Aquele Hercules deserto. Nossa, eu vou pro meu carro. Não, não pode. Não entra. Você não tem nem dinheiro pra abastecer aquele carro daquele tamanho ali. Acabou. Trocou tudo no carro? Então, vamo eu, o anão. Renato, você vai de J6? Eu vou de J6. Por que que eu vou atrás pra guinchar o Z6? Mano, eu vou precisar, mano. É real, é real. Mano, eu vou levar uma corda. Caso você atone, eu vou tá lá pra te proteger, tá? Renato, de verdade mesmo. Eu tô com você. O rei do gado. E eu tô... Não, mano. Ó, tá ligado. Não, não. Eu quero aquele quarto com ar condicionado. Você falou que eu cheguei atrasado hoje. Ele falou mesmo. Atrasado o que, patrão? Ó, falou que você não tem horário. Falou isso. Falou que você não merece estar onde tá. No começo do que ele falou, até que você tava na balada. Sério? Se vocês acreditarem que eu acordei, eu já fiz um cardio. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Você tá certo? Você tá certo? Mano, mas eu sempre não. Ô, louco. Tá magrinho. De verdade, eu nunca vi o Renato tão magrinho. Juro, Renato. Mano, se você puder... Não, vamos, vamos. Eu tô com você. Mano, é que eu falo, como vai ser um dos únicos que eu vou de moto de verdade... Irmão. Moto raiz. Você quer que eu seja presa? Não, não. Moto de raiz, assim. Moto, moto, moto. Claro. Bambu. Aí, ó. Tá vendo o que ela falou? Só moto, Renato? Não, não, não. Ela quer dormir na casa assim. Vamos lá, ela faz uns poucos já. Rapaziada, então é isso, mano. Partiu pra fazenda Blackstone. E de verdade, mano, tô muito ansioso porque a gente vai fazer muitas coisas lá. Meu cavalo tá indo pra lá também e eu tô muito ansioso, velho. Partiu, então, pra fazenda de Dodge. E chama, rapaziadinha, essa aqui, mano, é a caminhonete das caminhonetes, mano. Essa aqui é a Dodge Ram, a bruta das bruta. Mano, olha o tamanho dessa caminhonete, velho. Esqueça tudo, papai. Mano, tô levando muita coisa, tô levando até as coisas dos meus amigos. Tô levando a mala do coronado, chapéu de um, mala de outro. Mano, todo mundo colocou as coisas aqui na Dodge Ram. Eu falei, mano, tem espaço, meus amigos. Pode colocar. Esqueça tudo, papai. E aí, Gui? Tô igualzinho. Tô igualzinho. E aí, Anão, tá preparado? Vai aqui. Melhor rolê da sua vida? Melhor. Mano, vai ser muito massa, Zé. Mano, olha isso aqui. Eu te faço esticado. Entra aí, Anão. Vamos ver como você fica aqui dentro. Entra aí. Mano, eu fico de pé. Olha a dificuldade. É muito bom aqui. É uma cena de pau. Você fica de pé dentro do carro, Anão. Eu fico de pé, não. Literalmente de pé. Massa ou não é massa? Incrível. Mano, a gente vai ser as únicas pessoas que não vai passar apuros esse carro, o carro atolar. Demorou? A gente vai salvar os outros. Vai salvar os outros. Eu vou sair puxando os outros. Gui, se caso o seu carro atolar, deixa com o pai, tá? Eu até tô olhando aqui na frente se tem uma... Só tem que comprar uma corda daí pra levar, né? Eu tô sem nada de corda. Aqui? A cinta? É. Não, é dentro da casa da Adhante, hein? Tem nada. Eu vou sair arrastando todo mundo. Estou feliz que você tenha os trens pra poder puxar aí. Mano, olha isso aqui, pai. Mano, vamos colocar então gasolina na bruta. É, vamos colocar diesel e partiu, né? Mano, olha o tamanho dessa caminhonete, Zé. Você tá doido, papai? Olha isso aqui. Olha. O Thiaguinho chegou aqui agora. E aí, Briguinho? Oi! Você vai com a roxinha? Eu tô ruim. E aí, papai? Eu vou com a roxinha, mas... Acabou de quadriciclo. Mano, olha a talha do Thiago, cara. O Thiago não tem caminhonete. Ele tá levando as coisas pra deixar tudo lá na fazenda. Olha isso aqui, pai. Aí, eu quero de ver. Aí eu quero de ver, é igual de gambiar, hein? Mano. Isso aqui, ó. Não precisa escapar, Thiago, no meio da cidade terra. Rapaziada, a gente tem... Não, eu gosto de quadriciclo. Não pode chegar lá na cidade, eu vou descer um bagulho e pouco da cidade até lá. Cara, imitou, imitou Continuando de over nada Ah, imitou, imitou Entendi agora Entendeu, pai? É, Thiago, então esse é o único que não vai atolar Não Porque choveu E eu fiquei com medo de colocar a minha bota Falei, quer saber? Não vai Não vou não, é que você tá de carro Você que chega com esse tênis lá Vai chegar, olha aí, filho Milionário rico da fazenda Se você chegar com esse tênis aí, ó Tec O Tec não tá nem o negócio de rapogueira Ele falou assim Ah, agora você piou mesmo Tá da hora, hein, Thiago Você tem que trabalhar, hein Vai lá, vai lá Rapaziada, vamos ver quem chegou mais aqui Acho que o Gui tá indo Tá, o Gui tá ali, ó Tá lá, Gui A Dani tá indo de moto de trilha E aí, Dani? Vai 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 Ah, voou Você vai de moto de trilha, Fernanda? Eu vou Você quer falar alguma coisa dela? Não, não Só que eu queria saber Porque uma hora Aquela moto vai ser ouro naquela fazenda Sabe o que eu vou fazer? Não vou emprestar Você não vai emprestar? Não Tomara que você atolhe Tomara que você atolhe, tá? Tomara que você atolhe, tá? Tomara que eu sou pião Tem que tomar esse negócio, né? Ah, eu já tô até vendo Eu vou ficar na casa do espião, velho Aí eu vou ter que... Vai ter torneira lá, geladeira Não, tem que... Olha, Guiado essa água aqui vai tá mais gelada que no Alasca Nossa É isso, pai Vamos ver quanto que deu aqui na Dodge Ram Eu enchi o tanque da Dodge Ram Eu chuto uns... Trezentos Trezentos? Máximo, ó Tá enchendo ainda? Quatrocentos? Deu? Não Ainda tem mais Deixa eu ver aqui Quase Quatrocentos e cinquenta Quero parar esse negócio aqui Eu não quero desligo também Tá bom, moço Como que eu desligo? Faz aí Faz a quinze reais, moço Quantos litros será que tem? Oitenta litros ali, ó Oitenta e um Mano do céu Uhul Tá boa aí, ó Foi Parou Quatrocentos e noventa reais deu, rapaziada Nossa Nem acordei, já gastei quentão Não gostei não Não, tá bom assim Ah? Não, tá bom, tá bom Eu acordei, rapaziada Tu tinha remelo do zói Foi que então? Não gostei Vamo pagar Ah, rapaziada O camarada já me assistindo Apaguei Ah, não É você, meu Vambora 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 Mano, é isso Rapaziada, o que que eu fiz? Eu comprei um sucinho E lá na fazenda, como eu não sei o que que vai ter de comer, mano Eu já... mano, sou um plecavido, tá ligado, né? Comprei miojo Nossa Eu comprei miojo, irmão Porque eu não... Hã? Eu comprei Mano, isso aqui vai ser meu estoque Você vai que eu passo fome naquele lugar? Bom dia Ô, Léo, você sabia que você é o único que tá atrasado? Por quê? Hã? Sério? Sério Eu tô de boa Tá de boa? Eu sei que você vai passar a pegar em 100? Vou Só que eu vou chegar primeiro com os caras, porque os caras tá com o carro par, né? Eu vou chegar junto com vocês Eu tô com você 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 Caminhão, tá ligado? O carro é muito, muito confortável Muito bom Esse carro é incrível, velho Ju Esse carro ele é confortável Ele é espaçoso Ele, mano, cabe coisa lá atrás Mano, ele é tudo de bom os caras Você tá doido? Vou acelerar o bichão na estrada Vamos ver se o meu lugar é forte Amiga Uuuuuh Mano, ó o Thiago na minha frente Mano, ó o Thiago na minha frente O Thiago tá levando um monte de taia Ele tá levando bicicleta com uma biciclo Ele levou na casa, Ju Ela barrou um monte de... uma caixa Essa caixa vai cair, eu vou passar por cima essa pia Olha isso aqui, velho Só uma bicicleta Não, só deu uma cita Só uma bicicleta vai cair no meio do caminho Mano, eu quero ser forte Igual essa cita que o Thiago amarrou Essa caixa aí A meta é sim Vou chegar na estrada de terra Tenho certeza que vai cair, velho Vamos embora, papai Que agora... Partiu pra fazenda De uma vez por todas, mano Todo mundo tava ansioso Eu tava ansioso Só que hoje chegou o dia, mano Chegou o grande dia de ir pra fazenda E vai ser massa pra caramba, mano Essa temporada vai ser incrível Acho que a gente vai ficar quase um mês na fazenda Vai ser muito massa Tem muita coisa massa pra gravar pra vocês E eu quero viver essa experiência, tá ligado? Quero andar de cavalo Quero acordar cedo Tirar leite de boi Tá ligado? Ah, vai ser uma delícia Vambora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Faleu! Porra! Jogou terra! Faleu! Já tolei! Chora! Deixa eu te bater! Ah, pega! Cує! Cuidado! 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 Toma Léo! Mano, o senhor acabou! Ah, pega! É, parece que colocaram o Renegade! Já era! Ah, pega! O Renegade tá legal! Galera, galera! Você nem chegou na fazenda! Vem aqui! Olha onde você vai sentar! E o Léo ficou! Tá louco! Tá louco! Tomou, Léo! Aí, galerinha, o Léo, ele bem empurrou, e o velho é esse! Ih, vou ter que puxar! O que tu faz agora? E agora? Acho que a gente nem chegou na fazenda ainda! Tá louco, Léo! Tá louco! Tá louco! Não, Nicolão! Vai! Meu Deus! Eu acho que de lado não sai não, né? Vixe, tá afundando mais ainda. O Gabi falou pra você não virar. Aqui você tava quase em direto. É que se você encontrar com a turista, vai te cumprir. Vai acabando. Vai ter que achar umas coisas pra por baixo. Rapaziada do céu! Me lasquei! Meu pneu! Você acha que resolve seu problema? Olha só! Tô lá, hein? Olha, eu tento ir pra frente. Sai mesmo? Sai, Leandro! Vai, Leandro! Fernando já jogou um monte de pedra aí no carro. E quase atropelou ele ainda. Então, se eu não tivesse ficado atrás, aquela hora eu saía. Aí eu... Ah não, mas eu saí de pé e não sei pra lá. Leandro, dá a ré! Vai jogar umas pedras aqui. E aí? Tem que ir lá na frente. Olha, os atores que estão baixados. Olha, os atores que estão baixados. Por agora é agora que ela vai sair. Você atolou uma coisa. Tá, olha. Rapaziada do céu! Você rebaixou ela! Mano do céu! Ela tá atoladíssima! Eu queria que o editor muito colocasse aquela cena do Léo humilhando todos nós. Por favor, coloca! Eu quero ver a sua cara de taxa! Você quer nossa ajuda? Não, eu preciso tipo assim... Ah, agora é pra isso. Tomaram os olhos. A pampa vai quebrar. O cara vai ter que arrumar a pampa do Bruno. O seu também! E eu! Vai ficar no meio do coisa que vai atolar. Mano, olha isso! Renan, você jogou muita! Foi mal! Terra! Olha isso aqui, rapaziada! Mano do céu! Você baixou o bicho! Ela tá atoladíssima! Eu reneguei, então! Que porra de canoanete que atola! A gente tem que ter vindo no embalo! Léo, você consegue fazer umas coisas dessas? Eu não sei! Mano, eu tava dentro do carro que tem mais sujo de pé do que o Renan tá fora! Olha que minhas costas! Mano do céu! Vai que eu me diverti, eu me diverti! Mano, o Renan não conseguiu nem sair dois trais de terra! Nós ia estar gravando mais de um carro! Rapaz do céu! Quer que tenta empurrar? Eu acho que só eu não vai dar diferença! Mano, eu acho que pode chamar um trator! Eu não posso! Pô, aquela hora você tava quase saindo! Então, aquela hora eu dei ré! Saiu! Porque a gente tinha ido lá e entrado de uma vez! Isso! Não foi por causa do que eu comi! Eu tava ali pertinho! Eu tava com o que é louco! Eu vi! Rapaz! Vou tentar empurrar, quer não? Rapaz! Ah, não! Vamos! Vai dar diferença, né? Um só, né? Mas eu acho que... Mano, eu acho que tem que pegar uma corda! Mano, olha só isso aqui, rapaziada! Nossa! Não, juro! Eu não sei... Eu não sei aonde eu tava com a cabeça de fazer isso! Ô, sabe o que eu fiz? Em vez de eu entrar com o 4x4 ligado bonitinho! Eu liguei com o controle de tração desligada! Pra mim sair fazendo drift! Só que na hora que eu chego ali, cavou! Não, afundou! Tá tudo afundado! Mano, olha isso aqui, rapaziada! Você tá doido, mano! Deixa eu ter um pano pra tirar e esperar secar essa água! É, deixa secar e depois nós sai! Vamos lá, galera! Cê tá doido, mano! O anão nem saiu, né, não? Nossa, você saiu daqui, ó, a fundo! Ah, vai ser dois problemas! Tirar a caminhonete e achar o anão! Mano, olha isso aqui! Rapaziada, olha dentro da caminhonete que a Ana fez! Mano, eu vou ter que fazer uma lavagem nisso aqui! Mano do céu! Quero ver! Quero ver! Vai tomar o diabo! Que diabo! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Fila da mãe! Mais terra! Mais terra! Coloca a boleta! Não! Mano do céu, rapaziada! Olha como eu tô aqui dentro do carro! Mentira, velho! Não, chega lá na fazenda, eu vou ter que lavar isso aqui inteiro! Eu te ajudo, Léo, eu te ajudo! Você me ajuda? Te ajudo, irmão! Tá bom! Tamo junto, tamo junto! Cê tá doido, papai! Nossa! Chega desde aqui! Mano, aqui de dentro! Eu tô acabando com a minha caminhonete nova! É, já não tento mais não! Mano, ó! Eu tô colocando aqui, ó! No... No 4x4! Mano, vamo tentar agora! E aí, Thiago? Pega! Tá, pega mesmo! Já tô lá! Mano do céu! Vai! Vamo casada! Vou abrir, ó! Vou abrir! Aí! Olha que coisa boa, mano! Ah, não! Ah, velho! Ah, não mais aí não! Mas aí, tá cheio de terra, ó! Vem! Ixi! O que lá? Você tá dando trabalho, ó! Tá bom! 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 Foi! Vai de novo! Nossa! Vou sujar muito aí atrás! Foi! Vai! Ixi! Não tá indo mais, não! Foi! Tá com terra, mano! É, tá com terra! Não, mas aqui tá bom, mano! Vai aqui, ó! Vai lá, Thiago! Bora lá, galera! Daqui a mochila! Daqui a mochila, Thiago! Bora, 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 gente! Faz peso aí! Bora! Vou fazer peso aqui na caminhonete! Mano, eu tô preso! Eu tô preso! O Léo tá longe mesmo! Bora, bora, galera! Faz peso de peso! Vem, galera! Vem, galera! Vem! Olha, os amigos eu sei quem são! Seus... ... ... ... Tudo frango! Segura aí! Vem pro sítio pra ficar de Nutella! Bora, 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 bora! Nutella! A bebidinha aqui até as le... Ó, o pessoal tá daí até as... Vai devagar, hein? Eu vi! Vai ficar de pé aí, sem segurar em nada? Ei, agora! Grava aí, Nã! Grava aí! Chama! Ih, tá saindo não! Ixi, tá piorando! Vai, vai, vai! Vai pra trás e pra frente! Mano, quer sair não! Pra trás, isso! Agora vai de uma vez pra frente! Sei não, hein, gente! Dá um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, Rias! Sei não, hein! Mano, quer até nós lá na frente empurrar todo mundo! Isso! Embala pra trás agora! Manda uma ré! Manda uma ré do nada! Ei, bagulho fica de trava! Calçou o chão! Calçou o chão? Tem que guardar lá! A minha L200 puxa! Manda uma ré, Léo! A minha L200 puxa! A minha L200 puxa! A minha L200 puxa! Caramba, gente! Tá vindo, tá vindo! Nossa, se eu for ali eu vou tirar essa cabonete aí, o Léo vai ficar bravo! O que foi? Vamos sair? Bora! Vai! Vai! Bora! Tomaram os olhos! Tomaram os olhos, velho! Eu tolhei essas gramas! Não tolhei! Não é ele! Toma! Ah, sei lá na vida do peso não tem nem divertimento! Mas vem sendo! Foi até milagre! Rapaz, rapaz! Dodging hand, enchente agora! E aí, Boto? Você conseguiu uma corda pra nós? Consegui! Boa, pai! Mano! Só bem que você vai... Isso aí é um... Uma câmera não é um trator! Ah, eu cheguei aqui e o Renato falou assim... Fala! Ah, agora bota como no Renato! É ele que disse! Viado! Vamos fazer dupla, né? Pega aí, ó! Aí, ó! Vai dar certo, gente! Mano, olha isso aqui! Pagado! 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 Ó, como que é isso? Mó legal, hein? Rapaziada, mano, olha o jeito que tá a lama mano! Estou esfriando meu pé na lama... Renan tá colocando a corda ali na Dodi-Han! Vai, Léo! Só acelera! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Se não aprendi na época do bombeiro! Boa! Vai, Nã! Vem esse outro lado aqui agora! Vai, Nã! Eu não sei daqui, tá movediça! É, então. Eu também tô a travada do meu pé! Vai, Nã! Vai, Nã! Vai! Pode, pode esticar o... não, 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 deixa não, 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 desça não, não, você vai ter que levar lá atrás aliado, olha isso aqui, mano oi, que otário, mano nossa, velho, mano, olha aqui dentro, velho nossa, vai ter que lavar esse carro pode ir obrigado, amigos Thiago, pega a Mercedes aqui vou ajudar, vou ajudar mano, olha aqui dentro do meu carro, rapaziada oi, segura aí, segura aí Pode ir, vamos lá Vai, vai Vai, vai Vai já, vai arrebentado Nossa, puxando Vai, vem, vem Vai, vai Vai tirando o quarto até Enquanto eu vejo a distância do outro Acelera ou não? Molho Acelera Vai, pneu reto Vai Tá puxando de lado Vai, mano Vai, mano, ela calçou embaixo Pegar essa corda aí, essa é um pedaço de pau Vai dar no pneu Eu acho que de ré é melhor Oê, sabe o que dá pra fazer? Eu acho também de ré é melhor, hein, Loma Vamos tentar o tranco, se não der Nós tenta de ré Acho que ele é abrindo Vai, vai Vai, vai Puta vida Agora ele atuou a ré Ele atuou na frente Não é verdade? O que tem que fazer? Colocar a corda aqui, ó E ele vai puxar reto pra cá Isso Pera aí, pera aí O Lomba Vai lá e vem de ré Reto aqui, ó O próximo vídeo é porque eu tinha inteiro lavando a caminhonete Nossa, é só um vídeo por dia? Se o vídeo foi inteiro assim Dois vídeos por dia E o Renato falou que os vídeos seriam mais demorados e mais complicados, né? Tá difícil até de chegar na fazenda Tá, tá difícil, hein Olha lá, o Thiago tá pensando, ó Aê, Thiago! É disso que eu tô falando, meu parceiro! Uma pedrinha, uma pedrinha, só que tem que ser mais de ré Tem, não, vou de ré agora Será que vai caber aí embaixo? Pô, você é mancado mesmo, eu tô com medo de desligar a caminhonete e ela não ligar mais Porque enquanto ela tá ligada Olha a esquerda agora Pronto, o Leão, tenta lá Ué, mas vai puxar de lado, cara? Mano, eu acho que você não vai sair, porque a roda tá muito afundada O que você quer fazer? Puxar ela de lado mesmo? Puxar ela de lado pra ela sair da terra, tá ligado? Mas eu acho que ela tá muito afundada Um pouquinho mais Vou pra trás Aê, tá dando? Aê! Vai assim, ré acelerando Lembro que tem a pedra ali também Pra ajudar Vem, vem, aguinha, aguinha, quem trouxe a aguinha? Agora acabamos com a água já Ah, Renato, sério Tô feliz de tá sujo Tinha tanto isso Agora! Segura, acelera Calma aí Só daqui Olha a minha pedra Olha a minha pedra Fazendo o trabalho dela Deixa a roda reta Essa roda na frente E tira o carro Vai, 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 vai Eu vou conseguir Vai, vai É, tá? Chorou, chora De lado não vai não Vai, tá quase saindo Vai Vai Tiago Pega essa pedra aqui Pega essa pedra aqui Põe ela lá embaixo lá, ó Olha, ó, desce o pneu reto Ele vai colocar Vira tudo pra lá Pra lá, pra lá Pra lá, pro outro lado Pra ele colocar Pera aí Pera aí, vou colocar mais uma pedra Aí, ó Pera aí Bem-vindo à fazenda, rapaziada Vai ser daqui pra pior Ah, Léo do céu, quero te matar Mano, vai lá, depois eu vou montar a rocha que quiser Vira a roda, tudo pro outro lado, Léo Pra direita Tudo pra direita Não, pro outro lado Direita, ó Ah, eu acho que tá travando mesmo Aqui a porta de trás também Não, Léo Vamos colocar mais uma roda de trás Pera aí Rapaz, isso aqui pesa uns 400 quilos Léo, você vai estar devendo um copo tanto de tudo Tem que puxar de lá Tem que vai me ajudar a lavar a camada depois Tem que ver se ela vai sair daí Abre o relógio pra parte cada vez Pô, fecha a capota Nossa Vai, Léo Vai 2 metros Acelera, Léo Acelera É, cara É, cara Infelizmente a minha caminhonete tá tentando aqui, ó Nossa Não tá conseguindo Não, fica aí Mas vai ter que depois trazer um trator Ô, Léo Oi Vai, Léo Engata a rede É, cara 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 Fica engratado, Léo Acelera 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 É, cara 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 Eu tô comendo Ô, gente Vou falar um conto pra vocês Tote. Ô, eu já sei o que eu vou fazer. Vou abandonar aqui mesmo. Rapaziada, dê a terra o que é da terra. Deixa! Mano, deixa! Deixa! Agora a dor de rampa para a terra comer. Mano, por que isso acontece comigo? Ah, você viu a nossa diversão e quis brincar, mas não deixou. Vai, Ana, cola! Pode ser, filho. Eu acho que o trator não tira. Será? Não, não, vai ter que sujar. Vai, vai, vai! Deixa alguém cuidando da promenade aí. Falar com alguém, pode ser... Ah, não? Mano, eu não posso ligar ela, porque tá vendo essa escapa ali? Você deixa ele ligado no arco atirado, ele cuidando aí. Se alguém vir, pergunte, deixa só um aí. A gente vai para a fazenda, tem um vizinho lá, a gente tem o trator dele. A gente tem o trator dele. Aí ele vem mesmo rodando com o trator, aí você faz... É, melhor. Então você não vai conseguir... Galera, Léo não vai conseguir ir para a fazenda hoje com a camionete. Só se a gente arrumar um trator que a gente vai tentar lá no vizinho. É isso, gente. Valeu, vamos partir para a fazenda e pegar o trator... Vê quem vai ficar dentro do seu camionete aí e pegando com alguém. Vem com o carro mais top. Que? Que que agora faz a solução? Eu acabei de convencer um cara que tem um trator, mano. Eu amo o Thiago, ele faz muito o site. Aqui perto? Aham. Você vai lá buscar o trator? Vai lá buscar o trator? É, você vai ver o trator. Vai ver o trator. O Thiago não conhece. O Thiago não conhece, o Thiago só foi. Não levou o celular. Acho que o cara foi para o lado e foi por aqui. Acho que ele deu roupa. Ah, vai... Galera, é... Não, é... É nóis, mano. É nóis. Tchau. É nóis. Valeu, gente. Eu acho que eu vou conseguir chegar aqui. A gente tá junto até o fim. E esse é o fim. Entendi. Bom, tchau. Entendi. Ai, compradora de handbra... Comprar são renegades agora. Tá falando aí, ô Zé? Que que você tá falando aí? Ah, eu entrei, saí, fui. Fica com Deus. Mano, ó, de verdade. Eu vou dar as águas pra você. A gente vai lá, vai preparar pra você a mangueira. Vocês vão me abandonar? Não, não. A gente tá junto até depois do fim. Muito forte. Vocês vão embora? É, você que vai ficar pra trás. Vai preparar as coisas lá, entendeu? Entendi. Eu vou ficar... Vocês vão mesmo? Não, porque a gente... Você tem que pensar que pode acontecer mais três vezes isso pra frente lá com a gente. Então, a gente vai um socorrendo o outro até conseguir alguém chegar lá. É que a gente não conseguiu andar muito dentro do asfalto ainda. É, acho que eu solto o talinho e a terra tá aqui. Você conseguiu. 50 metros. 30 metros. Fala dentro do asfalto de terra, tô lá, caminhonete. Entendi. A melhor. A melhor. A melhor. Ah, essa Dodgy Han não vale de nada. Esse negócio tá margem, pessoal. Vamos embora, né? Tomar nos olhos, essa Dodgy Han. Tá, foi legal. Pensei que eu ia chegar ali no meio do bagulho e mostrar pros meus amigos o bagulho... Pro... Banho. Boa sorte. Você vai também, boto? Eu já te prestei uma corda. Aliás, você tá me deixando uma corda. Estourou. Bota um anão. Você não queria levar um anão? Bota um anão e pula. Pula da p***, mano. Ó, desculpa. Não sai nem do carro. Mano, eu gorei todo mundo, rapaziada. Eu gorei todo mundo, mas falei que as caras iam cair de moto. Que ia. Mano, eu zoei todo mundo, mano. Falando que eu tava de Dodgy Han e a minha Dodgy Han me deixou na mole isso aí, véi. Olha isso aí. Olha meus amigos indo embora. Ah, agora é amigo, né? Ah, tomando seus olhos, boto. Lá na Shelby... Você só não pisou ali porque senão você ia atolar e não quer mais eu sair. Lá na Shelby escuro tem... Lá na Shelby escuro tem... Lá na Shelby escuro tem compo e não conhece a gente. Agora aqui no barro é amigo. Agora te vira com aquele anão lá. Acabou o cabelo aqui, mano. Rapaziada do céu. Não consegui ir pra fazenda no primeiro dia da fazenda. Quer falar com o bote? Fala, Paulo. Oi. Nossa, vó. Não sei eu, hein. Então o Thiago vai cuidar de você e a gente vai lá pra frente que parece com o Bruno também. Coisou a pampa lá na frente. Não, eu vim de lá e agora não coisou. Ah, não? Ah, coisou? Ah, coisou. A ponte caiu, né? A ponte caiu. A ponte caiu. Caiu. Vai embora, vocês. Vai daqui. Mano, tem mais o que vai fazer. Não tem o que vai fazer. Tá bom. Não tem mais como ajudar. Só um cantor. Olha lá o cantor lá. Isso, já tá vindo. Tchau. Tchau. O Thiago vai ficar aí com você. Já tá vindo, tá vindo. Uhu, uu, 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 uuu. Eu também tô indo embora. Tomara que acolhe também. Ah, não nada, só vim te dar um adeus. Obrigada, Leo. Vazando aqui. Eu não tô acreditando nisso, não. E o pior, rapaziada, é que eu não posso desligar a caminhonete. Ainda bem que eu coloquei gasolina nela. Porque, ó, a água tá até o escape ali, cês tão vendo? Se eu desligar a caminhonete, é capaz a água entrar dentro do escape. Enquanto tá ligada... Aí ela funde o motor lá dentro. Tomara que caia... Tomara que caia aqui, ó. Tomara que caia uma pedrinha dentro da turbina deles, tore tudo. Diego! Cadê o trator? O Tucci tá vindo. Eu nunca conheci. O Tucci tá vindo, rapaziada. Minus amigos estão todos vindo embora. Minha mãe. Mano, como que eu atolho a Dodge? Mano, a 30 metros da rua. Eu saí da rua e cheguei aqui a atolhar a caminhonete. Rapaziada, é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Não vou conseguir ir pra Fazenda hoje. Mas eu vou chegar. Tenha fé em Deus que eu vou conseguir chegar. Cês confiam em mim? Mano, se eu não trazer esses conteúdos maravilhosos pra vocês, cês não tem um youtuber que traga pra vocês. Eu sou o entretenimento do público brasileiro. Mereço o seu like, né? Deixa o like aí, rapaziada. Por favor, porque é isso aqui, mano. Olha, de verdade mesmo. Tá dando dó de ver minha Dodge Ram assim. Tá dando dó. É isso, rapaziada. Depois vou ter que lavar ela inteira. Por dentro, por fora. Vou ter que lavar eu. Ó. Tô lastrado. É isso. Fui. Tchau. 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 Tchau.